Fala pessoal, aqui é a Fabi Kawati do Comedificando e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz um brownie pizza. Hoje ao invés de fazer um bolo, eu fiz um brownie no formato de uma pizza. Então a primeira coisa que eu fiz foi cortar o brownie no formato da pizza e eu comecei tirando a camada superior ali pra deixar ele um pouco mais fininho, deixando sua borda um pouco mais grossa. Esses excessos que eu tô tirando do brownie, depois vocês vão dar uma olhadinha lá na página do canal no Facebook que eu faço uns cake balls bem legais, então nada vai pro lixo. Dá pra reaproveitar tudo. Vou cortando ali os ladinhos e isso que vocês estão vendo no brownie são nozes, eu coloquei na massa. Como é um brownie e eu não vou colocar a calda de chocolate por cima, eu decidi usar a Nutella. Depois eu abro o chocolate de modelar e coloco sobre a Nutella. Vou ajeitando um pouquinho e depois eu tiro o excesso. Vou ajeitando ali pra baixo do brownie. Faço a mesma coisa do outro lado, tiro o excesso. E vou ajeitando aos poucos. Esse lado eu decidi deixar um pouquinho a mais, porque eu quero deixar um efeito do queijo derretendo. Então eu deixo um pouco ali. Agora eu vou começar a fazer as marcações pra fazer o ok já. Então eu uso vários instrumentos ali, vocês vão ver que eu vou trocar várias vezes. Pra poder fazer marcações diferentes, pra dar efeitos diferentes. Então, pra não ficar tão lisinho, isso que vai dar um efeito legal. Eu começo a fazer isso agora, mas conforme eu vou fazendo o bolo, eu vou fazendo mais de acordo com a necessidade que eu veja. Então pode apertar mais, alguns são mais leves, outros são mais profundos. Agora eu vou fazer o pepperoni. Pra fazer o pepperoni, eu pego uma bolinha de chocolate de modelar, coloco ali em cima. E com esse instrumento eu vou fazendo, vou abrindo ele de forma com que ele fique parecendo um copinho. Depois eu vou ajeitando as beiradas e deixo as beiradas também bem fininhas. Depois eu venho com esse boleador menor ainda e faço umas bolinhas no centro. Então eu abro a massa e deixo as beiradas fininhas levantadas. Não deixo elas retas, levanto elas um pouquinho. Dando um formato. E aí é só repetir o processo pra quantos pepperonis vocês quiserem colocar na pizza. Pra atingir o pepperoni, eu usei corante em gel vermelho com marrom, uma misturinha. Diluído em extrato. Pode ser extrato de menta, de coco, mas por causa do álcool mesmo. Se não tiver extrato, pode ser vodka, qualquer coisa que tenha bastante teor de álcool, porque vai evaporar. Depois eu tiro o excesso com essa esponjinha. E vou arrumando. Pra pizza mesmo, eu fiz uma misturinha de marrom com amarelo e laranja. Não passei em tudo, porque eu vou tirando o excesso com a esponjinha e vou passando no resto, pra não ficar sobrecarregado da cor. Agora eu vejo uma necessidade de modelar um pouco mais. Então eu vou usando o meu instrumento. Daí eu limpo o prato, porque eu vou empratar ele aí mesmo. Agora, eu faço umas bolinhas brancas, corante branco, pra dar a impressão que é a gordura do pepperoni. Os detalhes fazem toda a diferença. Como vocês sabem, eu gosto de fazer as coisas com detalhes pra dar uma diferença. Daí eu pego um corante marrom e vou passando nas bordinhas do pepperoni, pra dar aquela impressãozinha de queimado. E aí já vai mudando a aparência, né? Agora pra fazer a borda, eu pego um pouquinho de vermelho, com essa misturinha, a mesma cor do pepperoni. Essa misturinha de vermelho com marrom. E vou passando ali na borda, pra escurecer um pouco, pra não ficar da mesma cor do queijo. Daí eu vou passando randomicamente, manchando um pouco. E passo um pouco de marrom também. Pra escurecer um pouco mais. Daí pra tirar o excesso, eu faço um papel toalha. Papel toalha molhado. Eu achei a necessidade de colocar mais um pepperoni. Então dessa vez eu cortei ele ao meio, pra dar um efeito legal ali da pizza, do lado. Coloquei ali em cima. Pra fazer o acabamento, eu peguei um papel de arroz, pintei de verde. Esperei secar. E daí cortei, pra colocar como se fosse um temperinho ali na pizza. Joguei por cima. E tá aí a nossa pizza de pepperoni. Ou nosso brownie. Ah, vocês entenderam. Galera, se vocês puderem compartilhar, dar um like, se vocês gostaram, eu agradeço. E aí Se inscreve-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí